E aí, nossa, o caramba, e aí, gente, tudo bem, aqui o André, era pra eu falar alguma coisa, eu esqueci de te avisar que eu ia fazer assim, galera, já errei aqui na intro, já zoei tudo, mas vocês estão vendo que a gente está jogando o lindo, maravilhoso jogo dos coelhos, que estão dançando muito, e... Tô aqui com o Godenot, e a gente vai, hoje eu acredito que a gente vai passar fases, né, God, a gente vai seguir, sabe o que o God fez? Ele perdeu o save dele, porque ele formatou o PC, e ele fez tudo de novo, sozinho, e tá com mais pontos ainda, então agora eu acredito nele, agora, olha só, meu, vamos lá, então, vamos nessa, então, bora, let's go, vamos lá, Godenot! Ah, gente, já fez essa, eu lembro dessa, eu lembro dessa, Godenot! Você lembra? Essa é a perigosíssima, é a perigosíssima, Godenot! Oh, 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 deixa eu desapaiar! Não! Eu odeio essa fase, eu odeio essa fase, eu não gosto dessa fase, tem muito espinho! Tem muito espinho, mas, ó, já avançamos! É, meu, a gente já lembra disso aqui, olha lá, olha lá! Que saco, cara! Que saco, eu tenho uma maldição, né, maldição do espinho! Vai, ó, vai você primeiro, vai, vai você primeiro, vai! Ok, opa, opa! Tá vendo que é o Kazum, galera? Não, é, eu salvei você, na verdade! Um! Tá lá que Titi vai chegar! Olha, tá lá, Titi não tem nada disso, não! Segurei o Kazum! Feio! Uou! Beleza! Meu Deus! Segura, Kazum! Olha aí, olha essa estratégia! Uou! Maravilha! Caramba, a gente é muito... Não! Que saco! Tava tudo tão perfeito, tão bonito! Que saco, cara! Que saco! Tava maravilhoso! Tava tipo circos! Meu Deus, Goli! Não, não, a gente, lembra que a gente chegou até o final já dessa fase? A gente já chegou até o final! Então a gente consegue tentar, a gente consegue finalizar ela! Nossa! Olha! A brincaza de Kazum! Você viu? Eu tô bravo com essas por... Tá, e isso? Vai, 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 tá tranquilo, tá tranquilo! A gente já sabe como passar aqui! É, ó, agora... Vai vir a pedra, Goli! Pera aí, a pedra... Corre, Goli! Que sacanagem, que tristeza! Mas a gente tá progredindo! A gente tá tendo progresso! Nossa, a gente tá ali, ali... Bonitozinho! Ah! Não! Não! Galera, é muito difícil esse jogo, sério! É muito difícil, cara! Ai! Ó, outra coisa... Ai! Cuidado! Ai, ai! Nossa, passou perto, hein! Eu gostaria de falar pra vocês aqui... Que a galera não entende... É... Tem uma versão... A gravação do Kazum... É uma versão tipo Blue-way... A minha versão é uma... O que que... O que que aconteceu, mano? Você morreu do nada! Eu também não sei o que aconteceu! Meu espinho é muito perigoso! Mas o que você tá falando da versão? A minha versão é uma versão mais cortada... A do Kazum é uma versão mais completa, galera! Entendeu? Porque você pode ver coisas mais exclusivas no Kazum... Porque senão vai ser duas gravações iguais! É... Então, assim... Eu faço uma versão mais cortada... E o Kazum é uma versão mais completa... É tipo... Assistir Vingadores, entendeu? Exatamente! Descreveu perfeitamente! Pronto! Vingadores... Perfeitamente! Mas a gente... O que? O outro... Cara, o que ele tá fazendo, mano? Cara, é o Fatality Master, tá ligado? Mortal Kombat! Olha isso, meu! God é o mestre da descrição! Ai, caramba! Elas me ignoram enquanto o Kazum... Elas amam o Kazum! Meu, eu não entendo esses espinhos, cara! Ó, deixa essa porcaria passar! Isso! Isso! Boa! Maravilha! Cuidado! Opa! Opa! Um, dois, três! Um passe e tomar a frente! Olha, olha, strike! Olha, strike! Cuidado! Oh! Cuidado aí! Cuidado aí! Eu vou levar comigo! Você consegue, Goddard! A força da perninha! A força da perninha! Nossa! Ó! Essa... Essa... Eu lembro que o começo, essa parte aqui do começo, é a mais difícil nessa fase. Sim! Depois a gente... É só... É só a gente passar com muita cautela isso aqui? Peraí, peraí! Opa! Maravilha Tá, aqui a gente solta Vai você pra pedra Calma aí, vou voltar, vou voltar Voltei, beleza, agora você vê comigo Pera aí, se a gente ficar junto Não vai dar pra fazer aquele pulinho depois, né Isso, pera aí, 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 deu boa, deu boa Só que eu tenho que fazer bem agora Boa, 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 boa Estou vivo, estou vivo Ah não, não, não Estou vivo, estou vivo Chutinho da morte, cara Foi muito sem querer Nossa, foi a coisa mais sem querer possível Me perdoa, God Estou me sentindo muito mal agora Vou fazer o modo turbo, então, aqui, ó Só pra compensar, ó Ó, o modo turbo você passa lá Pois é, cara, quando você não está nem aí Se você quer passar ou não A coisa flui, entendeu Até vim espinhos Espinhos não se dão bem comigo, não Cuidado, God Olha Olha só O malabar O malabar Meu Deus, ele, ele, o domador de espinhos Opa, beleza, beleza Pera aí, pera aí Temos um problema, Rios Não, não, gente, eu resolvi isso, eu resolvi isso, God Boa, nossa, mas... Não, God vai morrer Eu não resolvi tão bem Não, não foi Não deu pra resolver tão bem assim Aí eu bateu na lâmpada e morreu O que acontece Vida de vida de inseto Aí, vamos lá Pera aí, deixa essa coisa passar Olha o perigo Olha o perigo God Eu ia passar Eu ia pegar a cenoura Eu ia pegar a cenoura, mas não deu É, não, esse aqui, esse eu acho que eu não uso É, não é tão difícil na verdade Pegar aquela cenoura Mas é difícil cair ali, sabe Só de pegar a cenoura nesse mapa Você já zera o jogo assim Olha lá, vamos ver Vamos com calma aqui É, eu tenho que esperar Opa, nossa, quase... Ah, só porque eu queria pegar a cenoura, caramba Aqui a cenoura, Cazu Pega aqui, ó Que que é isso? É a bola cenoura Pera aí, pera aí A bola... O que você tá falando, God É aqui Eu não sei Tu pode falar essas coisas Que saco, mano Nossa Tá morto sentado Não, não, agora vai Agora vamos, agora vamos, ó Ó, ó Speedrun, speedrun Olha só Eu sou o domador Dos espinhos Pera aí que tá perigoso aqui ainda Pera aí, calma aí Cuidado com esse espinho aí Cuidado com esse espinho aí, God Consegui segurar em nada Ai, meu Deus, o que você tá fazendo? O começo é a parte mais difícil Ó, vamos passar Agora vamos passar Ó, vamos com cautela Cautela de coelho, tá ligado? Isso Como se estivesse jogando sozinho, tá vendo? Isso Aí, ó Agora eu venho aqui Aí eu desço Aí eu caso um pass Beleza E ele morre Não, não, mas foi um erro normal Não foi falta de cautela Foi tranquilo, ó Porque às vezes a gente, tipo, acaba... Ó Ó Nossa 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 Ai, não Vou chegar até lá Ah, você não chegou não, God Você não chegou até lá Pera aí Pera aí Pera aí Aí, beleza Agora eu venho pra cá Isso, se ajeita aí Não Calma aí Isso, não fica muito ali pra frente Se não, quando você for pular Não vai ter esse tempo Aí, agora vamos Vamos nessa Pode vir, pode vir Uou Pera aí Deixa eu vir pra cá e segurar aqui Beleza Massa Ok Opa Peguei uma ajuda aqui Calma aí, calma aí Espera passar Aí, beleza Deixa eu sair daqui agora Vai lá você primeiro Pera aí Tô tentando Fiquei preso ali Nossa Tá acontecendo com o meu carinho Eita Eita, calma Eu tô meio diferente Acho que tá dando uma leve lagada Porque o meu personagem tá meio Bizarro Caramba Pera aí Eu vou soltar, tá bom Tá bom Aí Tô aqui Porque junto aqui não dá pra ir Ô louco Ô louco Deixa o carrinho embora Deixa o carrinho embora Porque o carrinho vai derrubar as estalactites É, é verdade Beleza O carrinho desperta as estalactites Olha Pera Tá vendo A gente não precisa Na verdade Cara, eu tô progado Eu tô, eu tô tipo Não tá Eu não tô Estranho Meu coelho ele tá Ele tá agindo de formas não normais Assim Ele não tá se mexendo muito bem Ele para, às vezes, do nada Mas tá tudo Mas tá indo Saco Não tá indo Porcaria nenhuma Cod tava ali Cod era do lado Jaco Era aqui, né Era aí, God Era aqui Eu caí no mais ridículo possível Era aqui Era aí, mano Não, não acredito Não, não, não Calma Vai Vai dar agora Vai dar Vai dar Agora vai conseguir Cuidado com o espinho A gente vai passar essa fase, cara Eu tô sentindo Que isso Eu tô fazendo Aí pronto Profissional Eu queria me matar com aquilo Mas quando eu quero que o espinho me mate Ele não me mata, tá ligado Não Aí você sobrevive Não, tá Vamos passar essa parte Vamos Igual a gente fez Na hora que deu Beleza Pronto Salvei Olha que eu vou te salvar aqui também Uau Tá perigoso aqui Eu vou morrer Vou morrer Pronto 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 Aê Ah não Segurei de novo Tá doendo Pegou no pompom Não, vai dar boa Vai dar boa Tira isso daí Eu não consigo Eu vou chutar isso pra longe Deu porra Agora a gente precisa ganhar Vai lá Vai lá Fiz aqui uma ponte Fiz uma ponte Agora ferrou Ferrou nada Peraí, peraí Eu vou resolver isso aqui Fica, fica aí Fica aí que eu vou segurar isso aqui Isso E agora eu Agora segura aí Boa Agora ferrou, né Agora Deixa eu sair daqui Deixa eu levantar Tô levantando Nossa, meu É a engenharia Ih, peraí Peraí que eu vou te ajudar Peraí Tá Tudo é possível Eu só preciso Eu só preciso me Não Solta Aí, aí Valeu Soltei Vamos, aí Não, casou Vai agora Vai, vai, vai Olha a pedra, mano Olha a pedra Ela ficou Agora a gente não vai ter o problema da pedra Nossa, cara Que dificuldade Não Faz com o carro Não, God O que aconteceu? Eu vou te salvar, God Eu não tô nem aí Beleza É real O salvamento vai ser possível Cara, peraí Vai ser um negócio louco Tá Ó Na hora que você Se solta, God Se solta Foi realmente um negócio louco Se solta Aí, ó Tá Agora você tem Chuta Ah, mano É muito difícil Essa parte É realmente um negócio louco Só que depois Depois dessa parte É só alegria É só não fazer cagada depois A gente consegue A gente consegue Ai, caramba Yes, yes Ok, calma Tô voltando Peraí que eu não segurei muito Muito certo aqui Calma aí Eu tô voltando Pode ficar tranquilo Aí, peguei Aí Boa Show Show Deixa vir a A super bola Aí vamos Vamos com calma Coordenado Isso Agora você vai pro outro Isso Calma aí Uh Peraí que eu Peraí, peraí Aí, vai Aqui tem que ser Um de cada É, senão Acaba chutando Amiguinho sem querer Ok, tranquilo Tudo certo É, devia ter esperado Um pouquinho mais Show Não tivemos problemas Ô louco Agora sim Foi Peraí Maravilha Não, agora é só A gente ter muita calma Agora é só ir É só ter calma Eu tô falando pra mim também Porque eu que zoei a última vez Mas é tranquilo Você vai ver que é tranquilo É que acontece, galera Acontece essas coisas imprevisíveis Não tem jeito Meu, esses espinhos, God Eles estão Eles não querem que eu viva É só não segurar neles Eu não segurei Foi só um chutinho Tá, foi aqui Foi aqui É tranquilo É tranquilo Tá É só você se concentrar Nas pernas E se jogar Aí Boa Tranquilo também Tranquilo Tranquilo Agora eu tô com medo Peraí, God Peraí Peraí Eu tô tentando Não tenha medo Eu tenho medo, God Ok Peraí Tá agora tentando Está aqui, Cazão Está aqui, ó Pra você Entenda O mundo está aqui Yes Você conseguiu, Cazão É um good Venha Eu vou ser uma ponte aqui, ó Vem Aí Peraí, peraí, peraí Se apoia e vá Siga a sua jornada Tudo é possível Amarelo Agora é eu Valeu pela ajuda, God Agora é eu Calma aí Calma aí Eu devia ter esperado Pra te ajudar Oh, louco Yes Yes Passamos Boa, God Boa Sofremos, nós passamos Conseguimos Agora vem o desafio verdadeiro Que é onde a gente parou Da última vez É aqui? A gente chegou a jogar essa fase? Aê Essa fase que tem aquele negócio Eu achei que era aqui embaixo Perdão Nossa, essa fase É verdade Nós tentamos Mas a gente passa, Cazão A gente passa, ó A gente passa juntos por essa A gente vai conseguir Calma aí Deixa eu fazer a estalac titi E você vai Não, pera Tinha um jeitinho Tinha uma manha Tem uma manha Vai você Calma aí Essa é a manha Tô vivo Ah, não Vai, Cazão Olha que sacanagem Tchau Vem comigo Tô caindo Quer te dar uma forcinha, Cazão? Levanta um pouquinho o personagem Aí Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Foi o ângulo certo Nossa, foi certinho, cara Foi certinho Foi o ângulo Meu, acho que os caras pensaram nisso Eles falaram Meu, a gente precisa Trolar Cai não, Guardi Cai não Agora Não, não, vai Não, tá Esse é só o começo Que é chato Mas se a gente pega o jeito Acho que agora vai Ô, louco Nossa, perfeito Aí, tá vendo? Perfeito mesmo Agora eu só preciso eu passar agora Ó, vou até deixar a perninha aqui, ó Que daí você segura a perninha Ó Pegou o equilíbrio Nossa Esse foi circo O jacote do céu Hum Eu vou precisar de uma ajudinha aqui Segurei, peraí Eu acho que eu não segurei Aí Calma aí Desculpa Desculpa God the noce Não, mas acontece Eu faria Eu provavelmente Às vezes Eu faria mesmo eu Se eu tivesse na tua situação Nossa Acontece Eu tenho que chutar Daquele jeito, né? Não, é que ali Não pode estar perto É muito Opa, peraí Perdão nisso Eu te salvo, eu te salvo Isso Isso Pensa Fazer uma coisa que não leva pra nada Não, tem um jeitinho A gente tem que fazer um método God the noce Sim, sim, sim Esse é o método Tem que tipo Vim aqui, ó Ó, ó Fazer assim E daí Daí ser mal Entendeu? Não use esse método Ele não funciona Olha lá O louco O louco Mas eu consigo Eu também consigo Toma seu espinho Ridículo Imagina não Chutar agora Nossa Espera aí Não chute Por favor Não, não, não Não vou chutar não Calma aí Vou te usar aqui Pra passar Beleza Aí, ó Eu tenho que ficar chutando Por isso que eu te chutei Aquela hora Porque eu tenho que fazer assim Sim, meu Não, não Tá de boa Na hora eu entendi Olha lá Agora eu vou esperar o Cazum aqui Dei bastante Ô, louco Mas o cara tá Daquele Olha só Como é que tá Esse negócio Aqui nós vamos precisar Desse carrinho Não lembro Eita Mas tá bom Pelo menos eu consigo segurar É, ó Tá, eu vou Eu vou ficar aqui De um jeitinho Entra aí Pera aí Pera aí Deixa com a perninha pra baixo Aí Agora Beleza Ó, ó Assim tá Acho que tá certo Eu vou entrar Aí, beleza Você vai cair Cuidado Aí, aí Boa Segura aí E agora Calma, calma Isso Foi tudo planejado Vai lá, Cazum Pera aí, eu vou te soltar Não Tô instalado Eu tô com medo Calma aí Eu vou te ajudar Ó, ó Vem, vem Segura Aí, boa Vem Boa Ai, caramba Foi o código que eu fiz Não, a gente não precisa desse Lembra que ele é troll? Ah, esse é o carrinho troll É verdade Mas dá pra levar até lá Dá pra levar até lá É, vamos Pera aí Assim não vai dar boa Pera aí Deixa eu mudar Isso É, ele tá voltando, né? É que a gente Ninguém tá segrando no carrinho Esse Olha lá, ele tá indo Isso, isso Cuidado Meu, meu, a gente burlou o sistema Pera aí Pera aí Pera aí Como é que eu vou sair daqui agora? A gente tem que tirar o carrinho daqui Isso Calma, volta um pouco Beleza Não, vai pra lá agora Cod, que perigo, cara Eu preciso ir pra lá Pera aí Calma, eu preciso ir pra lá Deixa eu já tentar subir Isso Isso Nossa, God, arrasou Calma Não Eu acho que a gente precisava daquele trenzinho God Conseguimos, Cazum A gente não tinha chegado aqui porque eu tinha morrido Então a gente vai descobrir agora Putz, a gente precisava daquele mesmo O problema é que a gente vai dar um enxerga A gente não precisa, Cazum Você passou, lembra? A gente vai fazer escadinha Aê, escadinha A escadinha O bug Faz o bug, faz o bug Pera aí, a gente tem que pegar a perna Não, mas tem espinha ali, Cazum Ah, é verdade É, nossa, total Não, aqui dá de boa te fazer pulandinho Será? Ei, teu carrinho Pera aí, pera aí O teu carrinho tá ali Pera aí, God, pera aí Com calma, vai lá você primeiro, Cazum E agora? Tinha que ter o carrinho ali Tinha que ter o carrinho, verdade Mas você consegue, Cazum Mira pra lá Não Sai Não acredito Eu não acredito Ah, você conseguiu Eu não acredito Saco Eu quero o carrinho Eu não quero mais não Volta ainda Olha lá Não, mas a gente, cara A gente chegou até o final, cara Isso é tipo Isso é ótimo Sim Mas aqui, eu vou te mostrar Eu fiquei tanto tempo treinando, galera Pra conseguir as moedas Olha, é ele É o ângulo, ó Caramba Eu acho que Eu acho que a gente Eu treinei Mas não nesse mapa, né Mas eu tive treinamentos Com os primeiros mapas Mas vai pegando jeitinho Pegando jeitinho Evitando a sua morte Valeu, God Mas eu voto Não, God God Aí tá nóis Mas ó Eu acredito que a gente vai conseguir passar esse também Eu também acho Foi Calma, eu consigo voltar A não ser que eu Que eu zoe todos os seus planos Aqui tem que ser assim, ó Boa, boa, boa Vai Ali tem que ser um de cada É, é Vai, vai Aqui Ó, mirou Tem que rebater aí Beleza Dá pra você me salvar aqui Mas pelo menos eu consigo Virei uma ponte pra você também, ó Peraí Vai lá Vai lá Beleza Eu não, God Eu te esqueci Bem no exato momento Que eu soltei Esse foi o exato momentozinho, assim De novo aconteceu isso Olha lá Olha, olha 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 esse coelho Vem cá Vai lá Não, pode ir, pode ir Estoura a estalactite que eu consigo ir Boa Boa Agora É agora Estou até de pezinho Estou de pezinho me preparando para isso É o pulo dos meus sonhos É o pulo dos meus sonhos Eu preciso de uma ajuda Eu preciso de uma ajuda Preciso de uma ajuda Eu preciso de uma ajuda O que importa é que tudo deu certo Vai lá Vou soltar agora Ok Agora eu seguro aqui e você vai lá Eu vou? Então pé Calma aí Deixa eu descer Aí Peraí que eu vou Eu acho que eu vou ter que ir pra lá Segura aí Fica segurando É, mas assim Estou numa situação que Muita chance de dar ruim Estou louco Olha ele É tudo uma questão do ângulo Nossa Ali não tem como ser dois Ali tem que tomar muito cuidado É, é verdade É, eu morri Eu morri Meu, esse comecinho é o pior Eu estou vivo, cara Ele está vivo Putz, por que eu vim antes, cara? Esqueci que tinha que ser um por vez Ah não, pelo menos eu Calma, dá pra salvar, dá pra salvar Dá uma ajuda Vem, vem, vem Eu solto? Pode soltar Solta Segura Eu não sabia o que fazer ali Foi desesperador Sai daqui Ó louco, olha ele Meu, por que você está tremendo no meu controle? Meu controle não faz tremer, Godot Aí Quer tentar outro mundo? Acho que sim Isso que eu ia falar Porque a gente já chegou até o final dele A gente já sabe como ele é É, então Mas o... Peraí, foi no 28 então agora 28 Meu Deus Novas experiências, galera Passamos, galera Ó Passamos Passamos Ó Eita Olha só o parkour da Rússia Nossa, o que aconteceu com você, mano? Nossa Olha esse mapa Provavelmente mais fácil de passar do que o... Porque a gente estava Ah não, mas é tranquilo Então, é mais tranquilo que o outro, eu acho É, é mais tranquilo É só ir um por vez, assim Nossa, esse é difícil na vida Não, mas é tranquilo Não, mas... Ó, se você fizer o boost, ó Segura aqui, faz assim Uou Opa, opa Uou Não Caramba, que aconteceu, mano? Ó, ó Aqui É aqui que é difícil, eu acho Porque, tipo, se você faz desse jeito Tem que ir assim, ó Tem que ir a perninha primeiro, eu acho É, você tem que... Não, você tem que segurar Isso, isso, isso Agora você segura na pontinha E agora desce Solta agora Isso É tranquilo, Cazum Mas você precisa Deixa eu ver o que mais tem aqui Vamos ver o que mais tem aqui Tranquilo Só pra gente ter ideia Essa parece que é uma... Ih, tá caramba Ih, tá caramba Nossa, como é que sobe ali, cara? Olha isso É um parkour muito... Nossa, vai ser doido fazer isso Mas a gente pode... Cara, vai ser louco Mas em cópia, às vezes, até melhor Aquela parte específica Porque um pode ajudar... Ah, não é possível, cara Meu, é difícil mesmo É difícil mesmo Tá, eu vou lá Dá pra fazer com o pulso também Olha lá Oi Nossa Foi Mas tá tranquila, ó Tá tranquilo Tá tudo tranquilo, galera Isso é tranquilidade total Tá tranquilo, ó Ó Segurei O problema é que tem que passar por cima É, não tem jeito Olha a estratégia Se você não passar por cima da madeira Não vai ter bom Cara, ó Deita e faz o... Opa Nossa Levou a... E faz os pulinhos Ó Conde Eu fiz os pulinhos Caso Eu fiz os pulinhos Nossa, mas esse comecinho é difícil Mas é difícil Esse comecinho é difícil Não, a gente não conhece esse mapa Vai Nossa, é a primeira vez esse mapa Mas vamos lá, ó Você consegue Opa Ó Foi, deu a cambalhota E... Olha Beleza Beleza Ah, não, é possível Cara É muito... Nossa, eu pulei o espinho Você viu? Cara, eu acho que esse aqui Esse aqui Fazer o foguetinho, ó Funciona muito bem Verdade Tá Beleza Eu vou descer Agora tem que ser um de cada ali Não vai ter jeito Não Peraí, era aqui já que tinha o negócio? Aí, boa É, eu vou descer agora pra você ver, ó Agora você vai ter que soltar E jogar o corpo pra lá Boa Agora eu venho aqui e... Ui Beleza Deu boa Deu boa Nossa, mas a gente ainda tem muita coisa pra fazer Ai, caramba É, então Peraí, 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 peraí Vai lá, vai lá Aí Aqui é tranquilo essa parte dos espinhos aqui Mas aí que é o problema Caramba, cara Nossa Conseguiu Eita, nóis Eita, nóis Eita Eita Não, pera, pera Eu vou conseguir de novo Opa Peraí, não solta Isso Ai, Jesus amado Quer que eu tento subir aí pra fazer tipo uma ponte? É, então Vamos tentar Ui Olha lá Nossa Olha lá Olha lá Vem, Cazum Vem, Cazum Agora você segura em mim Peraí Ó Só tu cuidado Lembre-se do ângulo O ângulo é muito importante Calma aí Se equilibre E pule O bom que tipo É, aqui não é tão perigoso É Não, ó Não vai dar certo Aí Aí, boa Agora eu te levanto Tá Estica a perna É, eu vou esticar Estiquei Calma É o máximo que a gente consegue Tá, deixa eu fazer o seguinte Isso Deu certo Eu não estava pensando em fazer Vai pra lá Ai Eu não vou conseguir pular daqui Peraí, peraí Ai, caramba Saco Ai, God God Cagou tudo Fiz tudo errado Tranquilão Eu vou pra aí Eu vou pra aí Eu vi como você fez Peraí, eu vou fazer aquilo de novo Vem Aqui Vai lá Peraí que eu tô tentando Eu tô no modo meio Meio Ai, caramba Consegue sair Aí, beleza Tá, tá, tá Tenso o negócio aqui Tá tenso Calma, calma Deixa eu Segurou Beleza, calma Agora eu vou me esticar aqui Ok Peraí, peraí O que que é pra eu fazer agora? Agora vem pra cima de mim Que eu vou te jogar Peraí Peraí Deu alguma coisa errada Alguma coisa Tô te segurando Tô te segurando Boa, boa Vem, vem, vem Boa Ok Calma, não segura aí não Eu tô com a perninha Aí Agora você tá em cima É, agora Se ajustar Aí Agora você mira pra cima Dificuldade, cara Meu Deus do céu Se você quisesse fazer Você nunca conseguiu Não, nunca, mano Olha lá Boa, casão Tá, você consegue Ô, meu querido Você tá mais profissional que eu Opa Opa É tudo É questão de equilíbrio É, meu É tudo Cara, eu acho que eu consigo Te puxar ali Tranquilão Meu Deus Foi muito perto Foi muito perto, cara Aê Boa Nossa Não, não Gente do céu Vai, vai, vai Ó, tem um carrinho ali Tem um carrinho ali Ó, faz o seguinte Ó, vamos pra Aí Tô segurando Tô segurando Beleza Agora vamos nessa Vamos nessa Agora A gente vai 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 Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Deita O que aconteceu? Não Ai Uff God, solta Eu tô em choque, cara Eu tô chorando Meu, o portal tá ali O portal tá ali É só aí, Kazum É só aí Peraí, peraí, peraí Você consegue Boa, Kazum Boa Agora eu Só vai, God, só vai Não, só vai, cara Você vai conseguir Eu vou conseguir, Kazum Eu passei por aquilo lá, mano Eu tenho que passar por isso Você vai conseguir, cara Calma, eu vou me equilibrar bonitinho E Yes Yes Cara, eu não acredito, meu A gente não ia conseguir mais uma vez A gente ia demorar mais dois vídeos Pra conseguir fazer aquilo de novo Mas a gente conseguiu Caramba Caramba Essa, não Essa foi linda Essa foi linda Meu Deus Caramba Liberamos a 29, Kazum Que vai ficar para o próximo vídeo Próximo vídeo Mas, cara, estamos de parabéns essa, hein Estamos Meu, essa 28 Meu Deus Teve uns momentos engraçados Só que hoje a gente conseguiu passar, tipo Vocês viram que a gente focou mais em Foi uma loucura, cara Nossa, foi uma loucura mesmo, cara Essa última, eu acho que a gente não ia conseguir Se não fosse essa primeira vez A gente ia ficar muito tempo tentando O começo já era impossível Era aquele espinho chato A gente conseguiu de primeira Sem saber o que aconteceu com aquele carrinho Ficar certinho Os dois Muito Nossa, foi Nossa, foi o ângulo certo Pra acontecer aquilo E tinha várias entradas Passou pela cenoura A gente acabou caindo bem onde era o final E conseguimos passar o final Exatamente Meu Deus, cara Deu tudo pra descer Então, galera Deixa aquele Nossa, essa fase mesmo Valeu o like Valeu o like isso aí, hein Valeu o like essa última fase Então Eu vou até me hidratar depois dessa Nossa, se hidrate Eu vou também Tá louco, cara Cachaça pura Brincadeirável Então é isso, né Fique ligado pro próximo Até o próximo, galera Muito obrigado por ter assistido Falou Falou Tui, tui, fora chava.